Fora de rabuche pra vocês aqui no programa Gente, eu não vou ter que dizer de novo Vocês não sabem como eu gosto de gravar essa loja Porque aqui na rabuche a gente encontra tudo pra andar bem vestida Um corte impecável e melhor Preço Toda semana tem novidades E as meninas me separaram as novidades dessa semana Quero mostrar pra vocês Essa aqui é uma básica premium Olha o que é essa básica, gente Ela tem um negotinho super, que deixa o colo super bonito E ela é bem estruturadinha Parece até um neoprênia, um tecido resinado Que deixa a gente assim, ó, que molda bem o corpo E ela tem um preço super, super bom R$ 79,90 É o tipo de básico que a gente tem que ter E que tu usa com muitas coisas Olha a cor que chegou também Vão vir outras cores Mas por enquanto na loja Tem a mostarda E a preta, que é aquela que a gente precisa sempre Bom, como é que a gente vai combinar Essa básica premium? Com um jeans lindo da Rabush Se vocês não sabem A Rabush tem jeans pra todos os tipos de corpos E pra todos os estilos de mulheres Então, ó, esse corte maravilhoso Com a cintura mais altinha Olha que lindo Ela por baixo do blazer também fica incrível E com essa saia plissada Que chegou essa semana também Maravilhosa, super feminina, não é? Essa saia plissada Eu achei ela linda Ela tem um plissado bem miudinho Então não agrega volume Não é aquele tipo de saia Que tu vai botar e tu vai ficar Super cheia embaixo Ela é bem fluida R$ 199,00 O preço, então, nem se fala Olhem o que é Uma blusa dessas De malha premium Passa a calça aqui, clochá Que linda Essa calça aqui é muito parecida Com a que eu estou usando, ó, gente Só que a minha tá dobradinha É o tipo da calça usável Que veste super bem Tu coloca ela com um tênis Pra montar um terno Tu coloca ela com uma t-shirt Bota com um escarpão Uma sandália E no final de semana Larga um tênis Que ela fica perfeita Bom, chegaram outras blusas Caneladas, tá? Lindas Eu amei essa aqui Ela é Ela tem Ela é ombro a ombro E ela ainda tem um recorte Super estratégico Aqui no braço Fica linda Ela tem várias cores Essa aqui Olhem ela aqui na coral Que linda Maravilhosa, não é? Olhem ela Com esta calça aqui Isso não fica linda Ou até Essa saia Linda, né? E essa cor É uma cor que acende Olha aqui Esse tom de azul Também está incrível Porque ele não é Um azul marinho Também não é Um azul royal É entre o marinho e o royal E ela É o tipo da blusa Que veste bem, ó O ponto de fora Fica Um pedacinho Do braço A mostra E ela fica bem Certinha no corpo Pra aquelas Que não gostam De uma modelagem Tão justa Tem essas t-shirts Basiquinhas Em chifon Essa aqui também Lembra muito A que eu estou usando Elas são super práticas Porque a gente fica Bem arrumada Fresquinha E ela tem também Outras cores Daí temos aqui A canelada Ombro a ombro Sem o recorte Com a manguinha Um pouquinho mais curta Nesse cinza mescla Também que é uma cor curinha Uma cor que a gente Tem que ter Vamos trazer A nossa calça Aqui de volta Olhem que lindo, gente Bota um blazer Tá prontinha, né? E aqui mais Algumas novidades, ó As basiquinhas Caneladas Não sei também Se vocês sabem Mas a Rabush Tem uma linha De camisetas Básicas Incríveis Aquelas camisetas Que a gente precisa mesmo Pra usar por baixo A mesma versão Da t-shirt Nesse cinza Que é muito Muito usável Olhem essa aqui, gente Essa blusa laço Como ela tá interessante Dá pra usar ela Com o top Ou usar ela Até soltinha Quase como se fosse Um sharpzinho Então Fazer o top Aqui E deixar o tecote Bem estratégico Essa aqui Tem em cinza E as meninas Separaram também Na vermelha E agora E agora eu quero mostrar Pra vocês Essas duas últimas Que estão faltando Hoje é dia De nós falarmos De básicos Não é? Olhem a graça Dessa aqui Também Em chicô Ó Bem basiquinha Super chiquezinha Ela tá super fina Pra usar com uma saia lá Usou até com a saia Pissada Que a gente mostrou Com a calça Clochard Uma calça jeans Ela vai bem com tudo Tem cores E toda a numeração E aqui A canelada Ombro a ombro Vermelha Que tá linda de morrer E o vermelho Sempre arrasa Essas são as novidades Da semana Aqui da Rabush Mas vocês sabem Que a Rabush É um mundo de moda Tem muita coisa Tem muitos ternos Muitos blazers Muitos vestidinhos E nós queremos você aqui Tem muitas Rabush Espalhadas por aí Você encontra o endereço No site da Rabush Mas eu estou gravando Aqui no Shopping Iguatemi No primeiro piso Semana que vem Eu volto direto daqui